Agora os principais fatos de 9 de janeiro na história do rock aqui em Rocklogia. Neste dia em 1941 nascia Joan Bass em Staten Island, estado americano de Nova York. Multi-instrumentista, cantora e compositora, Joan é conhecida por seu estilo, seu vocal distinto e pelas suas opiniões políticas apresentadas abertamente. Com seu folk rock, mantém grande sucesso em mais de 60 anos de carreira. Em 1944 nascia o guitarrista Jimmy Page em Heston, subúrbio de Londres, Inglaterra. Ele é famoso principalmente por fundar o Led Zeppelin em 1968 junto com Robert Plant, John Paul Jones e John Bohan. Antes, porém, ele foi músico de sessão, gravando em estúdio para diversos artistas e participou da banda Yardbirds. A revista Rolling Stone refere-se a Page como pontífice do poder dos riffes. Ele foi incluído na lista dos 100 maiores guitarristas de todos os tempos do periódico. Em 1950 nascia em Staten Island, Nova York, David Johansson. Ele é vocalista e compositor do New York Dolls, banda que ajudou a fundar em 1971. Ele ainda fez sucesso com o Projeto Paralelo, sob o pseudônimo de Buster Poindexter. Johansson tem também sua carreira no cinema, como ator participou de diversos filmes, fez trilhas sonoras também para grandes produções. Em 1967 nascia Dave Metals, em Joanesburgo, África do Sul. Vocalista, compositor e guitarrista, ele é conhecido pela banda que leva o seu nome, a Dave Metals Band. Dave também trabalhou em projetos com outros artistas, como Tim Reynolds, The Blue Man Group e Trey Anastasio. Em 2016 recebeu o Grammy de Melhor Cantor e Compositor. Em 1984, Van Halen lançava o álbum 1984. É o sexto álbum de estúdio da carreira da banda. É o último disco desta fase com o vocalista Dave Lee Roach, que retornaria somente em 2012. O trabalho foi um grande sucesso, chegando a receber disco de diamante nos Estados Unidos, pela venda de 10 milhões de cópias. Está na lista dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame e também no livro dos 1001 álbuns que você deve ouvir antes de morrer. E estes foram os destaques de 9 de janeiro. O que você achou? Deixe aqui nos comentários. Faça como o Maicon, que comentou aqui no último vídeo. O Irving Brasil, que elogiou The Pronunciation. O Luiz Vega, que comentou em espanhol nosso canal internacional. Gracias. E o Marco Aurélio Barbosa, que diz que curte nosso trabalho pra baralho. Valeu galera, continuem comentando, deixem seu like aqui também e se inscrevam em Rocklogia. Outros vídeos devem estar aparecendo aqui na sua tela, escolha um e continuem mais um pouco conosco. Valeu por assistir e até a próxima. Até a próxima.